Aqui nós vamos atravessar a Avenida do Enguí, onde você vai encontrar bastante pé de palmeira, né? Aqui nós estamos na Avenida do Enguí, nós já vamos entrar dentro do terminal. Ali é o pé de IP branco, dois, três, quatro. Bastante pé de palmeira gerivar lá, outro pé de IP branco. Ali tem um pé de palmeira imperial, que são palmeiras gerivar, IP brancos, IP brancos. Tem bastante galeina lá atrás, né? O que mais? O pé de palmeira também, pessoal. Então tá aí. Nós agora vamos chegar no terminal agora, né? Entramos agora dentro do terminal de ônibus, agora. Aí está. Aqui dentro tem um pé de palmeira real australiana, duas pé de palmeira real australiana. Ok, pessoal. Então tá aí. Nós vamos agora finalizar o nosso vídeo e depois, daqui a alguns minutos, nós vamos continuar assim. Um forte abraço, fica com Deus, que Deus nos abençoe e que você tenha uma noite cheia de paz, uma noite feliz, um dia e uma manhã maravilhosa. Ali tem dois pés de bispo vermelho. Deus abençoe, fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo pra vocês.